A Receita Federal libera hoje a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda da pessoa física de 2017. As consultas podem ser feitas a partir das 9 horas da manhã. O lote contempla mais de 2 milhões e 200 mil contribuintes, passando de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Também vão ser liberadas para consulta restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. Para você saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet no endereço idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone no número 146. Receitafone no número 146.